Rebenta ele, Mikael! Cadê? Uai, por que você solta com uma espada? Ah não, tá com Deus Mikael tentou... debateu enquanto tentava esmagar o... Aê! Espancou o braço Agora rebenta ele, Mikael Yes! Ó, ainda ficou vivo Tirou o olho dele Ótima memória e otimismo Temos um Temos um Captura, mano! Um prisioneiro Vamos... Cadê? Arquiteto, ordens... Destruído tudo A gente precisa colocar algumas lâmpadas aqui dentro Aqui eu vou colocar as lâmpadinhas diferentes Deixa eu ver se tem algum... Outdoor lamp... Não! Estou pensando em colocar a lâmpada normal aqui, mano Falaram pra colocar umas camas pros pets, né? De pano... Vai, vamos colocar umas camas luxuosas pros pets aqui Três camas... Três caminhas de pet aqui dentro Quero ver dizer que não é de cinco estrelas isso aqui, rapaz Aliás... Aliás, aqui a gente vai fazer... Ração... Ração... Só com feno... E carne... Carne de inseto, no caso... Tá só com carne de inseto? Tá E a ração... E a ração... A gente vai guardar ela aqui, né? Provavelmente a gente vai precisar de mais do que isso, né? Beleza, estoque... Proibir tudo... Ração... Importante... Beleza, estoque vai ser pra hóspede Hóspede... 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 Eu tenho que colocar uma zona de... Hóspede aqui? Hóspede... 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 humm, a gente tá sem material Matheus tá dormindo tá, a gente pode esperar ele acordar isso é coruja da noite mano faz sentido faz muito sentido o cara é um bruxo das trevas um orloque e o cara é um coruja da noite tá ligado uh, a gente cuidou do bicho nossa, que bom, né porque se não tivesse cuidado tinha morrido há muito tempo, né mano seis dias, vinte dias oh Matheus, você e sua birra de relacionamentos aliás, vamos recrutar ele é bom atirador, bom construtor minerador, animador mentira, é de animais ele não é um animador pesquisando? não você vai priorizar isso aqui infelizmente ou infelizmente não sei, o eclipse acabou situação do Black Flame não melhora nunca doze dias ainda dezesseis horas vai, pelo menos isso vai mudar não dormou algum tempo vai dormir agora por que que vocês estão usando roupa gasta, mano? porque eu não mudei, velho zerro ela só de normal pra cima os caras estão reclamando ah, nossa roupa tá rasgada, mano troca? não tá eu não posso te ajudar, né help me help you, mano ah, eu posso aumentar o quanto eu cobro pros caras dormirem aqui pensei que era de graça, tipo, era só pra eles virem e ficarem felizes e se passam e juntavam a minha colônia, alguma merda assim poxa, é um quarto estourou um fio no meu armazém um quarto já muito impressionante, mano vai vendo qual o problema desse cara aqui mesmo? sem olho, né vou deixar 10 de prata por cada um desses, mano Matheus ganhou mais um conhecimento das trevas e não sei o que lá beleza, vamos usar mais isso agora que eu li mais, parece mais interessante eu vejo essas pessoas ah, eu vejo gente morta porque eu não fiz mais túmulos, né acho que tá na hora da gente começar a cremar nossos inimigos acho que passou da hora, na verdade, da gente fazer isso quem são nossos cozinheiros? ah, trabalho, 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 cozinha ah, por enquanto só tem um Mikau rapidão, mano só pra você fazer isso aqui você vai esquartejar uns bichos e depois fazer umas rações aqui pra gente na verdade na verdade fazer ração mentira, até ter não faz mais mas na verdade cada uma dessas faz 500, né e larga no chão obrigado por seguir a Dilson seja muito bem-vindo, cara antes de você fazer isso transporta todo o feno, vai como seja uma mula beleza, agora alguém pode vir e levar tudo isso pra salinha dos meus animaizinhos bonitinhos, mano animais os múfalos foram treinados mentira, um deles foi treinado você não vai seguir pra ataque, não os brachiosauros, talvez olha, eles carregam coisas, mano eles são tipo um cachorro gigante então Elon ganhou mais conhecimento sobre magias também a gente tá colocando pontos no nas torretas vamos colocar os dois pontos aqui agora a gente já tem a torreta com dano máximo já que é sensacionations vamos colocar umas luces extras aqui num negócio de pesquisa que tá meio no breu, né yes yes black flame agora tá menos perturbado ambiente feio tudo bem ambiente feio a gente pode arrumar colocando chão aqui, né só que pra isso a gente precisa cortar mais coisas parada que a gente ainda não não vai fazer por um bom tempo ainda pelo menos por enquanto como é que tá isso daqui? 62% provavelmente estaria maior se não fosse aqueles malditos adolescentes com aquele cachorro falante ou a sintopé assassina maldita isso daqui eu vou alisar a parede aqui porque eu não quero destruir e refazer então só vou alisar ali mesmo e nem fica ruim fica até bonitinho os alisadores de parede oferecimento aí, velho batata pro inverno hum, tava pensando em pesquisar negócio de fazer cerveja daria pra gente pegar um cantinho desse aqui pra fazer, né falando nisso a gente tem uns negócio pra fazer ah, a gente pode fazer baseado no na mesa aqui, velho que da hora aí a gente não faz aqui e aí King Sniper beleza, mano? guardar essa comida antes que dê ruim como é que você tá, mano? prisioneiro 18% já já a gente começa a recrutar ela ela é não, né? eu já olhei isso tantas vezes a gente tá pesquisando o que mesmo? um básico de microeletrônica aí agora ficou bem alumiado isso aqui irmão a gente tá pesquisando 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 Tchau, tchau.